São uma hora da tarde e a gente vai ver um pouquinho da viagem. Quanto tempo demora daqui até o porto. Mas eu não vou fazer a viagem aqui com você na frente da cabine, mesmo porque é uma coisa que outras pessoas vão fazer, né? Eu vou convidar você aí até o canal do Wellington Pupi, que vai fazer essa viagem. E estamos aqui no Terminal dos Barreiros, em São Vicente. Como eu falei para vocês, uma hora da tarde a gente vai fazer essa viagem aqui, falando um pouquinho sobre o trajeto, né? Então a estação Barreiros, vamos mudar para cá, que a gente vai ver o trem do outro lado aqui. Estas são Barreiros, aqui na Esplanada dos Barreiros, em São Vicente, que é um bairro bem pertinho da ponte, que liga a área insular, a ilha de São Vicente, até o continente, a área continental de São Vicente, ali para trás, né? Então a gente está aqui nesse trajeto, a gente vai passar agora pela rodovia dos imigrantes. Então criaram um viaduto, existe um viaduto novo, que justamente vai fazer, possibilitar que a gente passe por baixo da rodovia, sem evitar, sem passar por aquele trânsito da rodovia dos imigrantes, sem impedir, vamos dizer assim, o trânsito da imigrantes, né? Então, esse viaduto aqui. Estamos passando, então, por baixo da rodovia dos imigrantes, ainda dentro do município de São Vicente. Na verdade, a primeira linha, a linha 1 do VLT, justamente liga Santos a São Vicente, possibilitando aí que os passageiros, por exemplo, que moram na área continental, ou seja, Jardim Rio Branco, o Maitá, eles vão poder chegar até a Estação Barreiros, pegar o VLT e chegar a Santos. Então, o VLT da Baixada Santista, ele é um pouquinho diferente de outros VLTs. Por exemplo, existe uma... Próxima estação, umas carinhas demorais. Existe uma... Existem as, vamos dizer assim, as catracas, né? O sistema de cobrança é através de... de catracas. Agora a gente passou para outra linha. Se vocês repararam, a gente estava... Vamos dizer assim, do outro lado da linha, né? Vamos dizer assim, entrando na contramão, praticamente. Notem que para você sair, até para uma questão de energia... Está condicionado? Você tem que apertar o botão. Então, quando acende a luzinha, aí você pode apertar, aí a porta se abre. Vamos passar para cá? Então, aqui estamos na Estação Mascarenhas de Moraes, em São Vicente. Aqui, já no bairro, bem próximo da Rodovia dos Imigrantes. Ali, olha, sistema de catracas. Mas você pode usar o sistema do bilhete eletrônico, então você pode simplesmente comprar a passagem ali, com as pessoas ali que estão vendendo as passagens. Por enquanto. Mas lógico que, com o tempo, vai haver integração aí com o sistema de transporte integrado metropolitano, né? Então, na Baixada Santista. Então, com uma passagem, você vai poder pegar ônibus, pegar o VLT e tudo mais. Mas, por enquanto, isso ainda não está implantado. Ainda vai haver muitas mudanças com relação às linhas. Muitas linhas de ônibus vão ser extintas, justamente porque o VLT vai cobrir essas linhas, né? Então, é isso aí, o transporte. Vocês veem que aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, existe um sistema diferente, onde a pessoa compra um cartão, não existe essas catracas, né? A pessoa entra no VLT do Rio com o bilhete. Então, eventualmente, vai vir aí o fiscal com um palm top, com alguma coisa assim portátil, né? Que vai validar o bilhete. Bem, um sistema... Aqui já no Rio, até lembra um pouco o sistema dos antigos bondes, né? Que era assim, né? Você comprava o ticket e vinha aí o cobrador fazer a cobrança. Então, mais ou menos assim é no Rio. Aqui o sistema que optou-se é o sistema de estações, de catracas fechadas, estações fechadas. Então, não vai vir ninguém aqui contestar se você pagou ou não a passagem. Porque são sistemas, opções mais adequadas ao sistema que a gente está acostumado aqui na Baixada. O sistema do VLT da Baixada, nesta linha 1, ele tem 11 quilômetros de extensão. Basicamente, ele ocupa a antiga área da estrada de ferro Sorocabana. e depois Fepasa, né? Então, é uma área que, no passado, houve, por exemplo, uma... Aqui, nós temos aqui, um terminalzinho aqui que mostra. No passado, houve um trem intrametropolitano que aproveitava justamente esta área aqui. Próxima estação, transferência do Vicente. Existia essa... O aproveitamento da própria linha através de uma locomotiva diesel que justamente puxava aí vagões de passageiros, né? Durou muitos anos, mas existiam estações que não havia cobrança. Então, houve muita invasão de renda e tudo mais. Então, foi mais ou menos um aproveitamento do sistema da ferrovia já existente, né? Da Fepasa. O VLT já nova. Foi um sistema planejado com novos trens específicos justamente para o VLT. Bem diferente do que houve no passado, né? o carro está acertado. E é muito mais confortável. Eita! Vamos acompanhar um pouquinho aqui. Lembrando você que está esperando um vídeo aqui na frente do VLT. Como eu falei para vocês, alguns canais aí vão fazer esse vídeo. Que não é o meu caso aqui, porque eu prefiro fazer um vídeo mais andando pelas estações mesmo, né? Então, estamos aqui. Como vocês podem perceber, esse aqui era o antigo leito da Estrada de Ferro Sorocabana e da Fepasa. Em São Vicente todo o leito foi aproveitado, né? Já em Santos houve uma modificação na Avenida General Francisco Glicero. Onde o VLT não passa no antigo leito da Ferrovia, e sim no meio da avenida. Como acontece aqui. Notem que a gente está aqui no centro da avenida. Então, em São Vicente justamente é diferente. Ali nós vamos passar por baixo da Avenida Antônio Emery, que existia um viaduto original para vencer aí a Estrada de Ferro Sorocabana. Foi demolido, né? Foi reconstruído um outro mais largo, mais amplo. o que possibilitou também a circulação de veículos e a ciclovia. Lembrando que também margeando todo o VLT existe a ciclovia. A Estação Emery, que faz menção aí à Avenida, né? Antônio Emery. Até a família Emery, para quem não sabe, é uma família precursor do sistema dos antigos bondes, chamada de Tramway, do comecinho do século XX. Os Tramways dos Emery, eles ligavam São Vicente, ali a Praça dos Andradas, até aqui. Então, é interessante, né? Essas... As histórias, né? Que constam, né? Então, lá o outro é VLT vindo. Claro que tem que haver uma sincronização dos semáforos em todo o percurso. Para que o VLT consiga... Não precisaria parar nos semáforos, né? Então, isso vai haver a necessidade de uma... uma sincronização perfeita, né? Dos semáforos. Sistema com ar-condicionado. Muito confortável. Não, 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 não. Entre os carros existe esse sistema aqui que é um sanfonado, né? Sanfoninha para ligar os carros. Interessante que para quem está acostumado a andar de ônibus, que vai, por exemplo, na área continental, é uma diferença, assim, gritante, né? Porque o conforto do VLT nem se compara ao conforto dos ônibus, que atualmente fazem essa ligação entre Santos e São Vicente, né? Então, realmente, a diferença do conforto é bem grande, né? São uma hora e doze minutos. A gente saiu de lá uma hora, né? Da tarde. Então, em doze minutos, já chegamos aqui até a estação Nossa Senhora das Graças, que alusão à igreja que existe aqui perto, né? Uma homenagem aí, uma referência à igreja Nossa Senhora das Graças. Próxima estação é a estação José Monteiro, referência à Avenida Prefeito José Monteiro, que fica ali pertinho. Onde tem o Carrefour de São Vicente, perto das Pedreiras, e também é a que começa ali, daí nisso também, a linha vermelha, né? É isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho da viagem do VLT. Uma diferença também do VLT da Baixada com relação ao VLT do Rio, é o sistema de captação de energia, né? Porque no Rio de Janeiro existe um terceiro trilho. Um trilho que alimenta, né? Aqui em Santos e São Vicente, não. Nota que são só dois trilhos e a alimentação é através da rede aérea, do cabo aéreo. Então existem essas diferenças, né? Se é melhor ou pior. Aí foi uma questão de estudo técnico que foi feito na época. Como eu sempre gosto de comentar com vocês, nos meus vídeos sempre você vai ver imagens, né? Você que vai tirar suas conclusões. Rafael, aí sempre a gente acaba encontrando os amigos aqui. Tudo bem? Passando o VLT, o que você está achando, Rafael? É uma boa experiência. É. Um momento, se eu não vou mover agora para se ligar a Santos ou Vicente? Tá certo. É isso aí, Rafael. É, a gente vai encontrando as pessoas conhecidas aqui. Né? Rafael, conhecendo aí o VLT. Próxima estação, Itaralé. Agora eu posso te cumprimentar, que a Laura eu estava segurando. Estava me equilibrando aqui. Você veio de onde? Do... Estou passando, acho que é do segundo ponto dela para cá. Ah, para dar mascarenhas, né? Obrigado. Ah, legal. É bom, estou fazendo um vídeo aqui para o meu canal. É verdade. É isso aí. Mas você vai até o ponto, né? Vou até o ponto final. Legal. É isso aí. Bom. Obrigado.